Em 7 de fevereiro, grande graça o Pai nos deu, aparece aqui na terra a Virgem Mãe de Deus. Ave, ave, ave Maria, ave, ave, ave Maria. Nas tuas mãos, Maria, nos das a lição, nos mostras teu rosário e Deus feito pão. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Vestida de cinzento, velho lá do céu, chamando os seus filhos de volta pra Deus. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Nos pede com amor o rosário rezar. E Deus com seu poder, o mal derrotará. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Nos pede a Mãe Santa para a Deus voltar. E a Deus com amor e fé adorar. Ave, 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 ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. E os três arcanjos vieram lá do céu. Miguel e Gabriel e o anjo Rafael. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave Maria.